Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje, no nosso terceiro VEDA, eu vim mostrar pra vocês o que eu tenho no meu celular. Então eu espero muito que vocês gostem. É assim, um vídeo bem antigo, né, que fazia moda há um tempão atrás. Mas eu quis mostrar pra vocês porque é um dos vídeos que tem bastante visualização aqui no canal. Então eu espero muito que vocês gostem. Eu fiz há uns 4 anos atrás. Meu Deus, quanto tempo. Então eu decidi me mostrar porque eu nunca mais fiz. Então vamos lá. O meu celular é esse aqui. É o J7 Prime. Ele tem o bloqueio na digital. Toda vez que a gente quer desbloquear, ele não desbloqueia. A gente clica pra ver a hora e ele desbloqueia. Mas enfim. Aleluia. Deixa eu abaixar mais um pouco a luz. Então esse é o celular, tá? Vou mostrar pra vocês os aplicativos, minha tela, tudo. E vou mostrar eles. O meu é o rosa. Então, ele não é muito diferente do dourado, não. A minha amiga tem o dourado e a gente deixa perto, assim. Não tem quase nada de diferença. É bem pouco mesmo do rosa pro dourado, tipo a cor. Então, a cor, tô falando. Então, é isso. Aqui tem a câmera, aqui o flash. E aqui a câmera. Tem flash também aqui na frente. E é isso. A minha capinha que eu tô no momento é essa daqui. Eu estava com um popsocket, que chama. Só que ele tava saindo já. Tinha um cachorrinho, ele tava saindo já e eu guardei ele. E aí eu peguei essa capinha aqui, minha, super... Que tá descolando. Eu já colei ela, já descolou de novo. Mas ela tá bem surrada aqui, ó. Ela tá bem feia, gente. Ó. Tá bem feia mesmo. Tá saindo aqui também. E eu sempre ando com a minha identidade na capinha do celular, porque é sempre bom, né? E aqui tem uma foto do meu pai. Então, eu sempre ando com a capinha, né? Com o celular. Enfim, vocês entenderam? Com o RG na capinha do celular, porque é sempre bom. Vou mostrar assim que eu acho mais fácil, tá, gente? Então, é isso. Se vocês quiserem de outro jeito, eu apago esse vídeo e faço outro. Obrigada. Aqui tem telefone, mensagem, Facebook, Instagram. Se vocês não me seguem no meu Instagram... Se vocês não me seguem no meu Instagram, é este daqui, ó. Barzom Underline. O link vai estar aqui embaixo. Então, as minhas fotinhas aqui. Entra lá pra dar uma curtida, ó. Pra dar uma mural pra nós. Ó, minha foto com o balão do 3, do terceirão. Enfim, olha. Eu e a minha sobrinha. Então, entra lá pra dar uma curtida nas minhas fotos. Me segue lá. Enfim. E o WhatsApp, que eu não vou passar, né? Pra ninguém. E tem minha página no Facebook também, que eu também vou deixar o link aqui embaixo. Aí, aqui tem essa pastinha cor de rosa. Dá pra você alterar a cor aqui, ó. Dá pra você alterar a cor aqui. Aqui tem o YouTube Studio, né? Que a gente vê as visualizações dos nossos vídeos, os comentários, a monetização e tudo mais. E aqui tem o Gmail, que é o meu e-mail. Aqui tem o Play Música, que é por onde eu escuto algumas músicas. Netflix, Galeria e Spotify, que eu escuto bastante música também. E aqui temos uma pastinha de fotografia, mas não tem todos os meus aplicativos de foto aqui. Esse PixArt, às vezes eu faço algumas thumbs do vídeo e às vezes eu uso pra mudar a foto de lado, sabe? Esse VSCO Can, gente, é o que eu mais uso pra editar foto, é o que eu uso. Então, as minhas fotos estão todas aqui, até umas que eu não postei, que eu edito aqui no VSCO. Então, nele você vem aqui, por exemplo, vamos usar essa foto. Nele você coloca o efeito, aí aqui tem a exposição, contraste, cortar, nitidez. Você vem aqui, você regula tudo, então é muito bom. E antes esse cortar dele era só nos formatos aqui, mas agora você já pode cortar do jeito que você quiser. Então, gente, sério, esse VSCO Can é muito bom. E tem o Pomelo, que é pra tirar foto, mas eu acho que ele perdeu muita qualidade das fotos, então eu praticamente não uso mais ele. Aí tem o Tradutor, que é o Google Tradutor, Relógio, YouTube. O Clui, que é um aplicativo pra ciclo menstrual, as meninas vão entender. Então, no momento eu estou na minha janela de fertilidade. Aqui, ó. Aí digite os dados de hoje, geralmente, gente, eu só lembro na menstruação mesmo. Mas, enfim, aí aqui tem um calendário mais completinho, que você pode olhar assim, né? Enfim. Então, é basicamente isso. O Clui, acho que todo mundo já conhece. Esse Zed aqui, meu irmão que me indicou ele, meu irmão que me ensinou, né? Que é pra você colocar toque no celular. Tem vários toques aqui, gente. Papel de parede e tudo mais. Então, é muito legal esse aplicativo aqui. Tem o Pinterest, que todo mundo conhece, sabe? Que aqui a gente pega inspiração. Tem inspiração de tatuagem, de piercing, de quarto, de maquiagem, de vestido, de cabelo, de tudo. Então, é muito legal. E esse Canva aqui é pra fazer thumb de vídeo também. Então, é muito legal. E agora... Aí aqui eu tenho o Snaptube, né? Que a gente... O meu celular eu tirei a parte do menu aqui de baixo, que às vezes fica no cantinho. Então, o meu é só subir assim que já aparece. Então, tem o Snaptube aqui. Aqui nessas pastas só tem aplicativos da Samsung mesmo, ó. O OneDrive, o Skype, que eu não uso. Então, o Chrome, o Google, o Drive. O Drive é muito bom. Uso bastante. Play Store, telefone, essas coisas do Google. Do celular mesmo. É... A única coisa que eu baixei foi que tá aqui. É o Snaptube, que é pra baixar música e vídeo. Então, é isso. Aí aqui, ó. Tem o aplicativo do Meu Vivo, que é muito bom pra você pagar a sua conta. E ver o seu uso de dados. Pra você compartilhar a internet com os amigos. E receber a internet dos amigos também. Então, é muito bom. Temos esse... Temos esse... Aqui. Esse... Esse aqui, que é pra você tirar fotos assim, ó. Às vezes ele trava pra abrir. Então, o nome dele é esse aqui. E ele serve pra você tirar fotos assim, sabe, ó. Com esse efeito que todo mundo quer saber qual que é este efeito. Então, nesse Uji aqui, você consegue esses efeitos. Aqui a minha foto saiu um pouco borrada, né, menina? Socorro. Aqui tem o Uji Ken também, que é pra você editar fotos que já estão no seu celular. Então, é muito bom. Esse 1998 aqui, eu ainda não usei. E esse Best Camera aqui, gente. É muito bom pra tirar foto. Se vocês têm celular Samsung, que às vezes distorce um pouco a foto, baixa esse Best Camera aqui, que é muito, muito bom, gente. Isso que tem no meu celular, gente. É bem, assim, básico. Bem nada mesmo. Mas eu queria mostrar pra vocês o que tinha. Porque eu acho super interessante ficar vendo que tem celular nos outros. Eu acho super interessante ficar vendo que tem no celular dos outros. Então, eu espero que eu tenha explicado rápido e fácil pra vocês. Então, é isso. Um beijo. Já se inscrevam no canal. Não se esqueçam de clicar no gostei aqui embaixo. De me seguir nas minhas redes sociais. De acessar esses dois vídeos que estão aparecendo aqui pra vocês. O link das minhas redes sociais vão estar aqui embaixo pra vocês, tá? E não esquece também de clicar no cards aqui em cima. Pra você aqui ou aqui, aqui em cima. Pra você ver os vídeos que eu indiquei pra vocês, tá? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Também não se esquece de ativar o sininho. Porque todo dia... Porque todo dia nesse mês de janeiro vai ter vídeo aqui pra vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Até amanhã, né? Tchau. Tchau.